Olá, tudo bem? A angústia é um sentimento que está relacionado com situações que acontecem na vida da pessoa e que trazem muitas preocupações. O salmista Davi passou por um tempo de angústia. Ele disse, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu tempo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O que estava acontecendo com Davi que o deixou profundamente angustiado? Ele mesmo diz, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. O que Davi fez no tempo da angústia? Ele diz, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. O que aconteceu quando Davi invocou e gritou por socorro? Ele mesmo disse, Deus do seu tempo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. No tempo de angústia, o remédio é invocar o Senhor, gritar por socorro ao Senhor. Ele certamente irá te socorrer. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança.